A ansiedade pra chegar logo quarta-feira, eu acho que ela é grande em qualquer torcedor do Atlético. O jogo de domingo eu acho que até aguçou ainda mais essa rivalidade que já existe há algumas temporadas e a vontade de chegar logo no Joaquim Américo, de fazer a festa, de ver o Atlético em campo e se Deus quiser sair com essa classificação. Isso é o fato, isso é o final lá. Todo mundo sonha com a classificação contra o Flamengo porque eu acho que numa temporada que o Atlético tem um desafio muito grande de se aproximar dessa primeira prateleira do futebol brasileiro quando eu digo primeira prateleira eu falo de Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo eliminar o Flamengo seria um fato muito significativo pra esse objetivo, sabe? Mas eu acho que a gente tem que discutir como fazer isso. Eu acho que o grande ponto é como fazer isso porque é zero fácil pensar em eliminar o Flamengo. Talvez seja uma das missões mais difíceis do futebol brasileiro atualmente, sabe? Mas, porém, todavia, tudo existe uma maneira de se realizar. O Flamengo é o time a ser batido hoje no futebol brasileiro? O Flamengo é o time a ser batido hoje no futebol brasileiro. Vem de uma fase incrível desde que o Dorival chegou. Os jogadores estão num momento de confiança muito grande mas também não são imbatíveis. Então, eu tenho certeza que tem muita gente que quer ver um Atlético indo pra cima não tendo nenhum tipo de receio contra esse Flamengo. Eu já vou pra um lado um pouquinho diferente. Eu acho que pra gente passar a gente precisa ser esperto, a gente precisa ser inteligente. Excesso de coragem pra mim em algumas situações pode ser definido como burrice. E eu acho que o Atlético, ele tem grande chance de passar? Acho que tem chance de passar. Mas pra isso ele precisa ser certeiro. O modo que o Atlético, ele optou jogar desde a chegada do Filipão é um modo reativo e todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Então, pra você reagir, o que você primeiro precisa saber? Suas limitações e os pontos fortes dos caras. Sabendo quais são as principais limitações do Atlético o Atlético, ele vai ser mais cauteloso em algumas circunstâncias. E sabendo o ponto forte dos caras o Atlético, ele também vai ser mais cauteloso em algumas circunstâncias. Então, acho que já é um primeiro ponto a ser levado em consideração. Não adianta botar o peito na frente da cabeça não adianta botar a coragem na frente da razão porque não vai dar certo. Vou mandar um abraço pra todos os nossos parceiros aqui nossos patrocinadores KTO, Evolução Piso e United Gym e eu quero mandar um abraço muito especial também pro advogado aqui do canal nosso querido Arnobac. Beleza? Então, é o seguinte. No Maracanã a gente jogou retrancado, né? Existem times que jogam numa estrutura defensiva e tudo mais mas o Atlético jogou retrancado e acho que ninguém duvida quanto a isso. Foi um time que se preocupou em se defender em se defender, em se defender e na reta final teve até algumas boas chances ali com o Matheus Felipe teve uma chance com o Eric de cabeça algumas escapadas do Vitinho. Será que vai ser assim o comportamento do Atlético também dentro de casa? Vai ser assim o comportamento do Atlético na Arena da Baixada? Eu não posso garantir que vai ser mas eu acho que deveria ser. Por quê? Flamengo ele vem no momento de uma confiança até maior do que o jogo de ida. Eu acho que o 5x0 que foi um resultado que eu não vou trazer pra esse jogo mas acho que é um resultado que dá mais moral pra esse time do Flamengo. Então é um Flamengo que desde que enfrentou a gente por exemplo passou do Corinthians na Copa Libertadores e o Corinthians foi esse time que tentou subir pressão tentou incomodar o Flamengo e em duas escapadas o De Rascaeta desequilibrou o jogo. Então eu não quero dar essa brecha pras escapadas do De Rascaeta Eu quero que o De Rascaeta drible um e tenha outro drible outro e tenha outro Então eu acho que o Atlético ele precisa se inspirar um pouquinho no Atlético de Madrid Acho que o Filipão ele precisa ver um pouquinho os vídeos do Simeone Ai Thiago mas eu odeio time que joga assim não é do meu gosto acho que time que joga assim é muito chato não tem entretenimento nenhum o furacão sempre foi marcado por times ofensivos Eu vou pegar uma frase de de Simeone de Diego Simeone de Cholo Simeone pra vocês Não adianta a gente pensar no ideal a gente pensa no possível quando ele foi questionado ao ganhar mais um campeonato espanhol o que parecia uma realidade tão distante desse Atlético de Madrid e eu fiquei pensando sobre isso daqui a uma temporada até mesmo em 2023 no início de 2023 tá tudo certo a gente jogar de uma maneira diferente eu também quero ver a relação do Atlético melhorando com a bola mas eu acho que essa relação ela vai melhorar aos poucos essa relação ela não vai melhorar de um dia pro outro essa relação ela vai melhorar talvez num campeonato paranaense na primeira fase da Libertadores da Copa do Brasil o Atlético ele não vai passar a jogar pra caralho com a bola de um dia pro outro principalmente contra um Flamengo e eu acho que se tem um treinador capaz de fazer esse time jogar numa retranca mas numa retranca eficiente contra um Flamengo que a gente sabe que é muito forte é o Luiz Felipe Scolari porque a retranca ela é quase um pacto né quando você opta a basear o seu jogo no modelo defensivo você tá pedindo pros seus jogadores o seguinte cara eu preciso 100% da dedicação de vocês porque você não pode ter um minuto de brecha porque o adversário ele vai aproveitar você não pode ter um minuto de desatenção porque o adversário ele vai aproveitar aí isso me remete aos esportes olímpicos existe algo nos esportes olímpicos um momento ali que é um momento de concentração tão grande na natação no atletismo que o pessoal chama de momento de flow é um momento que não existe mais nada os caras não prestam atenção na torcida nos adversários é um momento que o cérebro ele tenta se concentrar somente no melhor desempenho possível eu acho que o atlético ele precisa desse desempenho olímpico esse desempenho pra que esse momento de flow ele desabroche esse desempenho pra que esse momento de flow ele se 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 valha tem um valor sabe a classificação a gente não pode afirmar ah o atlético vai se classificar não tem como afirmar infelizmente eu ainda não tenho uma bola de cristal mas eu tenho a condição de afirmar que o atlético ele pode ser competitivo e eu sempre falo isso não dá pra exigir título não dá pra exigir classificação porque o futebol ele tem milhares de fatores que a gente não consegue ter na nossa mão eu tô com essa moeda na nossa mão eu tô com o controle dessa moeda eu fico girando aqui essa moeda enquanto eu gravo mas o jogo ele não tá nem na mão do Dorival e o jogo ele também não tá na mão do Filipão o jogo ele tem várias maneiras ali que se pode estudar que se pode se precaver mas as variáveis do jogo elas são muito grandes o atlético numa escapada pode abrir 1x0 e o Flamengo não pode conseguir fazer mais gol ou o Flamengo pode abrir 1, 2, 3, 4x0 no momento que o atlético tá super organizado como foi no jogo da como foi no jogo do Maracanã sabe então são situações assim que eu que eu observo e eu fico e eu fico refletindo como o atlético ele tem uma missão que é desafiadora é uma missão que é desafiadora lembra que a gente falou no começo do vídeo que é uma missão pra entrar num patamar de primeira prateleira do futebol brasileiro uma primeira prateleira que tem muito mais investimento folhas salariais que nem se comparam as folhas do atlético mas o atlético ele sempre se coloca nessa posição de ser desafiador de ser um time corajoso e a nossa maneira de desafiar esse Flamengo é primeiro não tomando gols é primeiro não abrindo brechas pra que esse Flamengo construa resultados porque ele esse Flamengo a gente sentiu na pele é o Flamengo que faz um a zero e ele vai buscar o dois ele vai buscar o três ele vai buscar o quatro ele vai buscar o cinco ele vai buscar o seis é um Flamengo que tem muita facilidade de encontrar caminhos até o gol então a gente tem que fechar essa estrada de todas as maneiras possíveis pra que essa facilidade ela não não permita que esse Flamengo vá rompendo barreiras então confio muito no Eric confio muito no Hugo Moura pra que dois jogadores se estejam ali porra impedindo que o Flamengo avance marcando tentando impedir a Eder Rascaíta e tentando impedir Everton Ribeiro confio muito na nossa zaga Pedro Henrique Thiago Heleno os dois precisam se olhar assim e ter quase que um pacto não vamos deixar passar nada nossos jogadores de frente precisam estar numa dedicação gigante então que bom que os jogadores e o Filipão eles fecharam tão cedo que bom que os jogadores e o Filipão eles possibilitaram que essa parceria acontecesse da melhor maneira possível é desde a chegada do Filipão eles escutam o Filipão eles acreditam no Filipão e por causa disso eu acho que o Atlético ele é um time que tem capacidade de chegar longe de ultrapassar esse Flamengo com a ideia do Filipão óbvio que o Filipão ele vai ter um trabalho muito grande pra posicionar pra arrumar esse time da melhor maneira possível mas com os jogadores trazendo essa palavra do Filipão pra dentro de campo Fernandinho Thiago Heleno os mais experientes e óbvio que você precisa ter alternativas para as suas saídas Terãs Vitinho Coelho levar talento não adianta você só levar capacidade de disputa competitividade você precisa levar talento também valeu rapaziada tamo junto a nós even uma eu melhor Rim